Capítulo 1154, Xifeng Tradução, Lashuel Revisão, Lord Atrocitos Padrim Pirralho, o que você pensa que está fazendo? O guarda-líder olhou para Zaufeng com desdém. Embora ele não pudesse ver através de Zaufeng, quão forte este humano poderia ser se ele andasse com a raça ovelhas de Jade Verde. 20. Zaufeng rugiu em um tom profundo quando sua expressão mudou, e uma forte onda de poder da linhagem ocular disparou de seu olho esquerdo quando ele olhou para o guarda. A alma do guarda instantaneamente sentiu um relâmpago e um trovão explodir em sua alma. A pressão terrível quase o fez desmaiar. Os outros guardas próximos sentiram que algo estava errado e instantaneamente liberaram suas auras poderosas, mas no instante seguinte, um flecha amarelo escuro de um relâmpago cintilou do corpo de Zaufeng e liberou uma força física terrível. Vengbun. Os oito guardas e todos atrás de Zaufeng instantaneamente ficaram incapazes de se mover. Tão forte. Poderia ser este um corpo divino. Além do trio da raça ovelhas de Jade Verde, todos os outros tentaram lutar contra a força física de Zaufeng. Era como se Zaufeng só precisasse de um pensamento para fazê-los cair no chão. Deus verdadeiro. Meu senhor, nos perdoe. A expressão do grande guarda se transformou em choque quando ele imediatamente começou a implorar. De sua perspectiva, era muito provável que essa pessoa fosse um Deus verdadeiro, e por trás de um Deus verdadeiro havia definitivamente um poder de quatro estrelas, no mínimo. Mesmo a raça dos lobos glaciais de olhos azuis não iria querer ofender um poder de quatro estrelas sem motivo, e ele era apenas um membro normal da raça dos lobos glaciais. Dez cristais divinos inferiores por um dia. O guarda disse imediatamente. Dez? Zaufeng repetiu em tom questionador. Não, não. Um está bom. O guarda acerrou os dentes e disse imediatamente. O a terrível pressão desapareceu. Explique-nos rapidamente o procedimento. Zaufeng tirou quatro cristais divinos inferiores e disse. Sim, sim. O guarda corpulento imediatamente assinou com a cabeça, e os outros na fila também prenderam a respiração. O salão espiritual de trocas proibia lutar, mas tecnicamente eles ainda não haviam entrado, e ninguém se importaria se esse Deus verdadeiro os matasse. Zaufeng e companhia entraram no salão espiritual de trocas após obter quatro tokens. O salão espiritual de trocas parecia um lugar diferente do mundo exterior. O yuanki do céu e da terra aqui era extremamente espesso e poderia até ser considerado uma terra sagrada de cultivo. Vox. Vox. Voox. Especialistas de todas as raças se moviam pelo ar. Havia pequenas máquinas voadoras e animais de estimação espirituais também. Muitas estruturas estranhas podiam ser vistas. Alguns eram grandes e magníficos, enquanto outros eram misteriosos e elegantes. Também havia áreas com pequenas lojas. Contanto que estranhos entregassem uma determinada taxa, eles também poderiam abrir um estande. Tantas pessoas. Liu Yun revelou um sorriso puro. Este é o símbolo de mensagem da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Encontre-me depois de terminarem. Zhao Feng deu a Yulingher um token vermelho dourada. O deus verdadeiro céu ardente deu isso a Zhao Feng para facilitar a interação. Obrigado, senhor Zhao. Yulingher pegou o token e desapareceu na multidão com Tio King e Liu Yun. Todos tinham necessidades diferentes. Zhao Feng precisava fazer suas próprias coisas, então ele teve que se separar do trio por enquanto. Exatamente nesse momento, a discussão começou perto da entrada por onde Zhao Feng entrou. Não é o Xi Feng? O discípulo do senhor da Ilha Pena Celestial? É mesmo o Xi Feng? Eu não pensei que ele viria aqui. Muitos especialistas olharam para a entrada. Um belo homem com pele pálida e uma expressão arrogante caminhou lentamente para o salão espiritual de trocas em meio aos guardas próximos ajoelhados e curvados. Xifeng, um discípulo do senhor da Ilha Pena Celestial. Embora ele seja apenas um semideus, ele tem o poder de batalha de um deus verdadeiro de primeiro grau. Aparentemente, ele está propositalmente suprimindo o seu cultivo para se tornar um deus mais forte. Os gênios são realmente diferentes. Pessoas como nós, que atingiram os estágios de pico do reino da luz mística, não podem progredir mais e têm que tentar romper, não importa o que. O aparecimento de Xi Feng chamou a atenção de todos os especialistas próximos e fez com que conversassem entre si. O senhor da Ilha Pena Celestial era o governante de toda a Ilha Pena Celestial, então o seu discípulo Xifeng obviamente ganhou muita atenção. O olhar de Xifeng também pousou em Xifeng. O último de fato não era simples, ter a força de um deus verdadeiro de primeiro grau enquanto tinha um cultivo de um semideus. Esta é apenas a Ilha Pena Celestial. Quem sabe quão fortes são os prodígios de outras forças que governam a Baía do Oceano Azul? Sem mencionar o resto do antigo reino desolado dos deuses, Xifeng esperava ansiosamente pelo grande antigo reino desolado dos deuses. Era preciso saber que havia várias dúzias de lugares semelhantes à Ilha Pena Celestial apenas dentro da Baía do Oceano Azul, e de acordo com o dragão serpente, a Baía do Oceano Azul era apenas um pequeno canto na zona golongue. Haverá um dia em que lutarei contra os gêmeos fora da Ilha Pena Celestial. Xifeng disse gentilmente enquanto a intenção de batalha o preenchia. Claro, Xifeng queria ver os descendentes dos Oito Grandes Olhos de Deus ou mesmo os próprios Oito Grandes Olhos de Deus, mas Xifeng não tinha obtido nenhuma informação sobre eles mesmo depois de tanto tempo. Gêmeos que tinham uma linhagem dos Oito Grandes Olhos de Deus não apareceriam em um lugar tão remoto no antigo reino desolado dos deuses. Ei, ignorante! Xifeng ouviu que Zalfeng disse no caminho e balançou a cabeça com uma risada. Ele poderia facilmente esmagar um especialista em reino da luz mística em estágio avançado, mas essa pessoa disse que queria lutar contra os gêmeos do mundo exterior. Quando alguém mencionou os verdadeiros gêmeos do antigo reino desolado dos deuses, até mesmo Xifeng ficou cheio de respeito. De acordo com o que seu mestre, o senhor da Ilha Pena Celestial, disse, os prodígios do Pico das Forças de Quatro Estrelas ou mesmo Forças de Cinco Estrelas na zona de Golong tinham poder de batalha de um Deus verdadeiro de terceiro grau quando eram um semideus e eram destinados a se tornarem um Deus verdadeiro de terceiro grau ou ainda mais alto quando eles avançavam. Zalfeng não se preocupou com o que Xifeng disse e moveu-se pelo Salão Espiritual de Trocas. Casa de Leilões de Ingsheng Os passos de Zalfeng pararam por um breve momento quando ele viu um grande salão de leilões. Ele havia planejado originalmente trocar alguns recursos de que não precisava por alguns de que precisava, mas de repente lembrou-se de que não havia sentido em manter as três armas divinas inferiores que roubou dos três anciões da raça dos lagartos de língua preta. Se ele os levasse ao leilão, eles poderiam conseguir um bom preço. Afinal, a maioria das pessoas no Salão Espiritual de Trocas estava entre os estágios iniciais e os estágios de pico do Reino da Luz Mística. Semideuses também podiam ser vistos ocasionalmente, enquanto os deuses verdadeiros eram extremamente raros. Assim, as armas deveriam ter um preço decente. Além disso, os itens e recursos de que Zalfeng precisava agora eram extremamente valiosos, por isso era difícil encontrar o que queria nas lojas. O Salão de Leilões também pode ser uma boa escolha para isso. Zalfeng entrou diretamente neste Salão de Leilões. Este convidado, posso perguntar se você está vendendo ou comprando. Disse uma criada bonita na entrada. Vendendo Zalfeng disse A empregada então conduziu Zalfeng a um salão secreto. Visitante, por favor, tire o que você está vendendo e eu darei uma olhada nisso. Um ancião com olhos azuis escuros exalou o ar frio quando disse com um sorriso fraco. O leilão obviamente precisava confirmar se seus itens eram reais ou falsos, e eles também precisavam determinar se o valor dos itens valia a pena para o leilão. Vox. Venda esses itens também. Zalfeng pensou por um momento antes de decidir leiloar o resto dos recursos de sua dimensão interespacial que ele não precisava. Muitos desses eram recursos que Zalfeng tinha duplicado no passado, alguns vieram dos despojos de guerra da raça dos lagartos de língua preta, e alguns vieram do pagamento que o Deus verdadeiro céu ardente deu a ele. Esses recursos eram de nível muito baixo para ele, e mesmo o dragão serpente não os queria. Muitos. A expressão do ancião se transformou em surpresa e alegria. Esses recursos eram muito úteis para aqueles nos estágios finais do reino da luz mística. Embora não fossem muito preciosos, a quantia era chocante. Visitante, não se preocupe. Porque você está vendendo tantos itens importantes de uma vez, você pode entrar diretamente neste leilão, e o leilão de Incheng definitivamente venderá tudo por um bom preço que o satisfaça. O ancião de olhos azuis disse com um sorriso caloroso. O ancião de olhos azuis então tirou um token de mensagem depois de mandar Zalfeng embora com os olhos. Fique de olho nessa pessoa. Ele está apenas nos estágios finais do reino da luz mística, mas sua riqueza está pelo menos no mesmo nível de um Deus verdadeiro. O ancião de olhos azuis revelou um sorriso astuto. O leilão estava lotado de pessoas, então Zalfeng pagou um alto preço para entrar em uma sala VIP. O leilão logo começou, mas como os itens eram de categoria inferior, Zalfeng não se incomodou nem um pouco e começou cultivar dentro da sala. O leilão continuou avançando. Mesmo que duas forças se odiassem, por causa do leilão, elas não se atacariam no salão espiritual de trocas. Alguns dos recursos antigos que Zalfeng estava vendendo surgiram. A enorme quantidade de recursos de Zalfeng foi dividida em várias camadas diferentes, pois isso aumentaria o preço. 500 cristais divinos inferiores. Uma voz fria soou da sala ao lado de Zalfeng. 600 cristais divinos inferiores. Um semideus com pele grossa vermelha e fogo imediatamente gritou. Aquele não é o semideus Shen Yui da raça do Sol Escarlate. Algumas pessoas reconheceram a identidade de Shen Yui. A raça do Sol Escarlate era uma das forças quatro estrelas mais fortes da região. HMPH, você não sabe o que é bom para você, sabe? 700 cristais divinos inferiores. Uma voz ligeiramente zangada soou de outra sala ao lado de Zalfeng. É Xifeng. O discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. Desta vez, algumas pessoas reconheceram a voz de Xifeng. Shen Yui imediatamente revelou uma expressão de medo. Jovem Senhor Xifeng, este não sabia que você também precisava desses recursos. Mais tarde, vou lhe dar 100 cristais divinos inferiores, pessoalmente. Shen Yui se desculpou. Depois que Xifeng expôs sua identidade, ninguém mais competiu contra ele. Xifeng então comprou uma parte dos recursos de Zalfeng por um preço de 700 cristais divinos inferiores. O que Zalfeng não esperava era que ainda mais de seus itens fossem comprados por Xifeng a um preço muito baixo. Todos os itens restantes superaram as expectativas de Zalfeng e foram comprados por muitos especialistas. O que estamos vendendo a seguir é uma pedra e uma dourada. Esta pedra contém um poder elemental de metal muito puro e é necessária para criar cristais divinos. Além disso, esta pedra e uma dourada é de um grau extremamente alto. Zalfeng finalmente abriu os olhos. Algo de que ele precisava finalmente apareceu. O preço inicial da pedra e uma dourada é 500 cristais divinos inferiores. Que comece o leilão. Disse o anfitrião do leilão. Mil cristais divinos inferiores. Zalfeng, que estava na sala ao lado de Xifeng, disse imediatamente depois que o anfitrião terminou de falar. Tão rico. Um aumento de 500 cristais divinos inferiores de uma vez. HMPH, esta pedra e uma dourada é extremamente grande, então vale esse preço. Algumas das pessoas no leilão discutiram. Mil e cem cristais divinos inferiores. O mestre ferreiro pensou por um momento antes de falar. Dois mil cristais divinos inferiores. Uma voz sem emoção souou da sala ao lado de Xifeng. Desta vez, todo o leilão ficou em silêncio mortal. Xifeng era muito louco. Ele primeiro aumentou o preço para mil cristais divinos inferiores imediatamente, depois aumentou o preço para dois mil cristais divinos inferiores em sua próxima oferta. Algumas pessoas até se perguntaram se ele aumentaria o preço para três mil se outra pessoa participar.